Leite Pão Mel Bolo Ovo Gelado Mel Mel Sumo Bolo 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 Ovo Leite 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 Gelado Gelado Ovo Ovo Sumo Sumo Sopa Pão 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 Sopa Mota Helicóptero Mota Mota Caminhão Caminhão Barco Helicóptero Helicóptero Bicicleta Furtão Bicicleta Bicicleta Comboio Comboio Barco 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 Avião 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 Furtão 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 Caminhão Caminhão Comboio Oficial Bicicleta Bicicleta « Cone Bicicleta» Wl Obrigado.